Fala, cariocada! Estamos de volta hoje para falar ainda sobre centro do Rio de Janeiro e sobre um projeto que eu tenho muito carinho, um projeto que iniciou agora nessa nova gestão aí do Eduardo, não quero nem falar bem dele, mas é o Reviver Centro. O que é esse projeto? Por que ele é tão bacana? Onde nasceu? Como vive? Como ele se reproduz? É disso que vamos falar no Papo Coquintino. Se segura aí que voltamos após a vinheta. Os centros urbanos, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo, eles têm sofrido com um grande problema e não é só depois da pandemia global do Covid-19. Vamos tratar, então, especialmente do Rio. Nova Iorque tem passado por esse problema, Londres, Paris, mas no Rio, que é onde eu vivo e conheço mais do que essas cidades, você teve um problema de esvaziamento já há algum tempo. Esse esvaziamento começou com os centros locais crescendo. Vamos pegar o Castaldão de Campo Grande, de Bangu, Santa Cruz, e aquele comércio ali em Fervilha, aquele comércio de lá não para. Que diga o Vitor Almeida do seu plano de depressão. Madureira é o país dele. Já tinha perdido ali um pouco do comércio, você tem os shoppings, o crescimento dos shoppings, então o comércio de rua do centro já tinha perdido alguma coisa e um mês para os escritórios. Eles estavam em um processo de decadência. E aí você vem com a pandemia, vem com esse crescimento do home office. Eu digo de passagem que eu não acredito que o home office será isso tudo que alguns tendem a dizer. Eu acho que o home office vai diminuir, especialmente com as pessoas descobrirem que não aguentam suas caras metades ou as pessoas com quem elas vivem, ou não aguentam viver sozinhas, não aguentam nem a si mesmo. Então o trabalho acaba sendo uma fuga. E para as empresas você já tem problemas trabalhistas, a pessoa caiu em casa e vira cedo de trabalho. Viu? Home office não é essa beleza toda não, gente. Então, o centro do Rio sofre um esvaziamento grande já há alguns anos, piora com a pandemia, você piora com quatro anos de abandono no governo Crivella. Você tem esse aumento de morador de rua e de camelô, que eu falei em outro vídeo, vale aí o clique para quem não assistiu. Pode me xingar. Tem bastante gente entrando e me xingando. Eu também me xingaria. Mas uma das promessas do Eduardo, e que não vou dizer que ele está cumprindo, mas pelo menos está andando, é o projeto Reviver Centro. O projeto do momento se encontra nas comissões da Câmara dos Vereadores, junto com o planejamento para os próximos anos. E é um projeto muito bacana. É um projeto que pensa uma ressignificação do centro da cidade. No centro hoje moram cerca de 40 mil pessoas. 40 mil é muito pouco. Essas pessoas vivem ali no bairro de Fátima, na Praça Cruz Vermelha, na Lapa, mais ou menos os centros ali. Você tem um pouco na Gamboa, mas é pouca gente. E o centro, eu não sei se você sabe, o centro, você está a pé de cinco minutos andando, ou menos. Você está de um modal de transporte. Você está a cinco minutos da barca. Pode estar a cinco minutos da barca. Você pode estar a cinco minutos do VLT, cinco minutos de um ponto de ônibus, cinco minutos da central, ou cinco minutos do metrô. Então, VLT, metrô, barca, ônibus, trem. Você tem, então, o que não falta ali é transporte. Importantíssimo para uma cidade. E é isso que é um ponto central dessa ressignificação de transformar a parte, hoje, de prédios que estão abandonados em prédios residenciais. E isso é um pensamento do Austin Fajardo, que é o secretário de Planejamento Urbano. E é um cara muito sério. Eu digo porque eu conheço ele pessoalmente, ele já foi entrevistado no Diário do Rio, já foi entrevistado duas vezes. Um deles, o Mesa Viva. Ele é um cara muito sério, é um urbanista de verdade. E é um urbanista moderno. Ele acabou de fazer. Teve agora publicado o paper dele na revista de Harvard. e é um cara moderno. Porque você tem urbanistas que pensam de uma forma muito acadêmica, que não veem a cidade como uma coisa viva, querem parar a cidade num tempo. E não dá. A cidade é viva, a cidade muda. Mas deve-se preservar o que é histórico. Então, no Plano Invescentro, por exemplo, imagina-se que prédios históricos merecem benefícios para quem quer construir ali. Porque é muito caro. Eu sei que é caro. O Diário do Rio, eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, já terminou a obra. Mas estamos há quase três anos para fazer uma obra em um prédio de dois andares, com 300, 400 metros quadrados. É o nosso sobrado ali no Arco do Teles. É caro. Imagina, três anos parado, a gente numa sala. Olha a dificuldade. Tem que facilitar a construção. E isso que a gente está mantendo, e tem que se manter, todas as características, pelo menos externas, do prédio histórico. A parte interna, que é histórica, manter a máscada linda do século XVIII, a madeira que é usada, tem que ser mantida. Não podemos tirar isso. Mas tem que criar-se facilidades ou diminuir o IPTU. E é isso que o Reviver Centro pensa. E trazer, vamos falar da adaptação depois, novo tipo de comércio para ali. Startups, no Porto do Rio, ali, essa parte do Arco do Teles é belíssima. Falei no outro vídeo que eu tive no Centro Histórico do Panamá, e fiquei apaixonado. Porque você pode ter isso no Rio. Você hoje tem bares, alguns dão muito bacanas e podem melhorar. Cafés, cafés legais. Você tem a tabacaria africana ali na Praça 15, que é uma maravilha. É um lugar bacana, histórico. O Rio tem isso, o Rio tem história. Meu Deus, ali na Praça 15, ali no convento, que agora vai ser a Procuradoria do Estado, foi o único lugar das Américas onde faleceu uma rainha europeia. O Rio foi capital de um país europeu. E você tem essa história, assim, passo imperial. Gente, e a gente não aproveita isso, cara? Como a gente não aproveita isso? Anos para aprender que isso tem que ser aproveitado. Olha, eu era contra tirar a Premetral. Mas que vida que deu aquele lugar ali, né? Você tirou a Premetral, mudou o centro. Então vamos pegar o Arco do Teles e você andar por ali com bares, cafés, história, turismo. Quando eu era estagiário, eu fiz Cângelo Mendes. Eu ia para o centro, ali para o Arco do Teles, você tinha um jeito efeito, cheio de bar, cheio de restaurante, uma vida fervilhando que morreu. Morreu por causa da pandemia e morreu por causa do abandono do último governo. E eu falo, fui crítico do Crivella, votei no Crivella, mas fui crítico durante a gestão que ele abandonou a cidade. e abandonou o centro. Então a gente pode ter ali a parte do Arco, essa parte histórica e reviver com esses novos bares, novos restaurantes, novos cafés, lojas de decoração, galeria de arte, lugar para o turista comprar alguma coisa. E temos uma movimentação também que é trazer gente para morar no centro, porque como falei, cinco minutos, qualquer modal de transporte, e aí você vai ter retrofits de prédios. há uma dificuldade que não é vista que no Brasil a lei federal obriga que os imóveis, e muito imóvel pertence cada um a um condônimo, ele tem uma parte do imóvel, tem que ter 100% para poder mudar o uso. Isso é uma dificuldade que tem muita gente, às vezes a pessoa morreu, está com herdeiro, você não tem como votar, isso é um caso que acontece muito em prédios mais antigos, e tem gente que é chata, não vai querer mudar, porque acha que tem que vai ser comercial mesmo, mas outros não, outros já tem o uso misto, vão virar residencial, e tem uma coisa bacana do projeto, que é um projeto um pouco mais social, que não adianta cobrar caro para morar lá, não adianta, os pioneiros não vai ser o pessoal que mora no Leblon hoje, vão ser estudantes universitários, que vão querer morar ali porque é perto, perto da Lapa, o nosso Luciano gosta de cantar música, que na Lapa o bom senso escapa, escapa o bom senso, mas está perto de casa, o estudante universitário, o funcionário público, trazer ele para morar no centro, e depois você vai ter áreas mais nobres também para morar, e aí pode ter um metro quadrado um pouco mais caro, e isso o Reviver Centro pensa, essa é a beleza do projeto, ele pensa, por exemplo, nos terraços cariocas, como tem em São Paulo, São Paulo, Nova York, Paris, aqueles restaurantes no último andar, a gente sempre vê em filmes, são chiquérrimos, e, poxa, o centro do Rio, você, se for ali na Assembleia 10, aquele bloco negro da Cândido Mendes, você vê a Baía de Magabara, a Ponte de Niterói, vê o Corcovado, vê o Pão de Açúcar, agora não sei se vê o Corcovado, mas pode ver a a Roda Gigante do Rio de Janeiro, são coisas muito lindas que dá para ver ali, e tem que aproveitar, tem que aproveitar a beleza natural, aproveitar toda essa infraestrutura que tem no centro, então, isso é o Terraço Carioca, pensa também em comércios, no térreo, aquela falta de padaria que tem no centro, você luta um pouco, mas tem, tem esse mercado lá na Lapa, você tem esse mercado, tem um Zona Sul ali no centro, tem um mercado, acho que não havia nem assim não, mas ali na Praça Giradentes, tem mercadinhos, e quando as pessoas morarem, vão ter mais, além dos sistemas de entrega, isso vai mudar muito a cara do centro, é um projeto que eu torço muito para dar certo, eu torço muito mesmo, há umas críticas, porque no projeto, há uma troca de quem for construir no centro, ganha gabarito em algumas partes da Zona Sul, e se me engano, Tijuca, porque tem lugar que tem imóveis de 20 andares e outros de 3, o que perde o sentido arquitetônico, de não permitir a construção de um prédio de 20, se você tem dois prédios de 20 e um de 3, aquele de 3 pode ter um gabarito maior, e o projeto pensa isso, os urbanistas um pouco mais atrasados pensam de forma diferente, mas a cidade evolui, a cidade precisa evoluir, a cidade precisa crescer, o Rio de Janeiro, ele estava há muito tempo com um passo, há um passo de cair no precipício, o Covid piorou isso muito, e eu não estou dizendo de dar um passo à frente, que a gente precisa pular esse precipício, o Rio de Janeiro precisa dar um pulo, e o centro, que é o coração da cidade, precisa estar batendo para a gente conseguir dar o pulo, e é por isso que eu apoio o Reviver Centro, e eu espero que você entenda, pesquise, estude mais, procura seguir o ótimo Fajardo nas redes, lê os textos dele, porque ele é um apaixonado pelo centro, e não é puxa-saquismo, não, não preciso puxar o saco dele, conheço ele, elogio, como eu critico e elogio coisas do Paz também, sempre foi da minha personalidade, eu infelizmente não tenho filtro entre o cérebro e a boca, como alguns que me acompanham sabem, e é por isso que eu elogio quando merece, então vamos ler mais sobre o Reviver Centro, vamos apoiar esse projeto tão bacana para o Rio de Janeiro, obrigado, quero cada, esse foi o Papo com o Quintino, e lembra, siga a gente nas redes, tudo barra diária do Rio, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, lembre-se que a gente tem todas as dias, sete horas da noite, segunda a sexta, um programa, segunda baixada com Marrone Alves, sexta tem o Semana no Rio, terça tem o Acréscimos, na quarta é Entrevista, na quinta é Música, tá muito bacana, o diário tá crescendo, eu conto com vocês de tá aí curtindo, compartilhando e comentando com a gente, pode me xingar, porque eu mereço, até a próxima. Música 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 Música